E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ótima semana pra todo mundo, hein? Semana que ainda começa com interferência dos ventos que sopram do mar em direção ao continente. Muita variação durante o dia no litoral, nuvens de vez em quando, ameaça de chuva em outros momentos, principalmente nas encostas da serra. Mas tem sol em vários horários do dia também. Final da tarde, infiltração marítima traz nuvens do mar, ventos úmidos e frios ainda. Blusa necessária, guarda-chuvas também por precaução, principalmente no litoral norte, de São Sebastião pra cima em direção ao Rio de Janeiro e ao Vale do Paraíba, pode chover mais facilmente. Temperaturas 22 graus no litoral, na capital também com nebulosidade variável, na Grande São Paulo pode garoar e no interior nada disso acontece. muito sol e temperaturas já chegando aos 28, 30 graus em algumas regiões. Um abraço a todos! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Amém.